Se você quer conhecer alguém famoso, se liga, meu bem, no teu poço. Ele é antenado, destemido, corajoso. Ai, 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 que nojo. Ai, 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 que nojo. Aê, o seguidor Daniel Larusso, Larusso escreveu, os militares criaram o AI-5, os deputados implementaram o AI-11 e o Daná criou o AI-Gnojo. Ai, que nojo. Este programa é dedicado ao Oswaldo Eustáquio e Daniel Silveira, nossos dois presos políticos. E aqui se expublicou, hoje tem uma queixa crime contra o Froxo Freixo e o Ciro Gomes. Eles não vão ser presos pelas declarações que eles fazem, que eles sempre fizeram? E quem joga a bola com a cabeça do presidente não vai ser preso? O que importa é que... Agora, o que mais... O que importa é que a hashtag fora Alexandre Moraes já passou dos 190 mil. Isso é que importa. Agora, o melhor de tudo foi a Flor de Lis votando pela prisão. Não dela. A do Silveira. A outra aqui é que tá em cana, foi condenada, mas não tem problema. Você pode matar? Sim, você pode. Você pode roubar? Por favor. É a harmonia dos poderes. Você não pode falar mal do STF. Porque aí, o cubo mágico da imprensa sem grana, palhaços, vira e fala assim... Atentado, democracia, pilantras, pilantras. Sobre isso, aliás, o clube militar lançou uma nota maravilhosa sobre a prisão do Daniel Silveira. Colocando muitos questionamentos ao STF. E vale a pena ler. Começa sem entrar no mérito das palavras dirigidas aos integrantes do STF. Pelo deputado Daniel Silveira, colocamos aqui algumas reflexões. 1. Por que outros pronunciamentos semelhantes, porém ditos por políticos e jornalistas de centro-esquerda, não são tratados como crime? 2. Por que ameaças abertas contra a vida do presidente da república, não são também tratadas como crime inafiançável? 3. Por que a liberdade de expressão só se aplica a esses mesmos indivíduos de centro-esquerda? 4. Por que esses supostos crimes praticados pelos apoiadores do presidente recebem alta prioridade nas investigações? Enquanto crimes cometidos por aliados ideológicos ou denúncias contra os próprios ministros do STF ficam sem investigação ou aguardando a prescrição? 5. Por que o ministro Marco Aurélio ameaçou os deputados, dizendo que em caso de relaxamento da prisão do deputado do deputado Daniel Silveira, eles prestariam contas, eles os deputados, prestariam contas com o povo nas urnas em 2022? 5. Quem informou ao ilustre ministro que a população apoia as arbitrariedades do STF? 6. Por que os ilustres ministros do STF pensam que apoiar o regime militar que já foi instaurado a partir de 1964 é crime quando uma grande parcela da população tem saudades daquela época? 6. A democracia que temos hoje no Brasil começou em 1964, sim, porque esses pilantras queriam fazer do Brasil uma Cuba e que graças a Deus perderam e vão perder sempre. 7. Por que os amparados pelo poder judiciário continuam sendo os criminosos já condenados? 8. Como o ladrão do Lula, por exemplo. Isso é mesmo, não é o que ele está falando. 9. Esses, em sua grande maioria, enquanto puderem sustentar os melhores advogados, e com que dinheiro será, hein? 9. Jamais cumprirão suas penas, podendo inclusive realizar passeios fora do Brasil, né Lula? Com a vagabunda dele, da vez. 10. Enquanto os que usam suas línguas para falar não podem nem sair de casa, os de direita, é claro. 8. Por que os equipamentos do Adélio e de seus aliados não são periciados? 9. Finalmente, para não citar outras dezenas de exemplos, para não dizer centenas, né? 10. O crime propalado pelo STF e seus aliados de esquerda é referente a ameaças verbais, ou, na realidade, é por ser o acusado apoiador daquele que foi eleito pelo povo para governar o Brasil. 10. General de divisão Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar. Aê! Mas olha, falar voa a alma dos brasileiros. Aí, o cupo mágico da imprensa de esquerda, sustentada com dinheiro não sei de quem, Brasil 247, Carta Capital, de onde vem o dinheiro que sustenta vocês? Fala pra mim. De onde vem esse dinheiro? Fala pra gente. Porque da CNN, a gente está querendo saber quem implantou ela aqui no Brasil. Aí, o cupo mágico virou e falou, Ah, isso é uma ameaça à democracia. Tudo pra vocês é uma ameaça à democracia? Agora, colocar o AI-11 lá não é uma ameaça à democracia. Palhaços, pilantras, mas vocês vão perder. Vocês vão perder. Parabéns, general de divisão Eduardo José Barbosa. Somos todos do Clube Militar nesse momento. Somos todos do Clube Militar nesse momento. E esses 364 de rabo preso, incluindo aquela analfabeta da Magda, da Magda Capivara, que não sabe ler, e quem escreveu sabe escrever menos ainda. Vai pro inferno, vai sua tonta. Com a esquerda alhada toda, que agradece ao STF por livrar os seus ladrões. Essa nota do Clube Militar é uma benção. É bom que comecem a se manifestar. É muito bom que comecem a se manifestar. Porque quando chegar em 2022, o Boca de Veludo vai querer colocar, ou então vai ser o Xandão do PCC, que vai estar no comando do eleitoral, vai querer colocar algum pilantra desses pra governar o Brasil, pra que a harmonia dos poderes volte. Parabéns ao Clube Militar. Somos todos Clube Militar. Meus parabéns. Vocês foram fantásticos. Vocês são fantásticos. E vocês sempre salvam o Brasil na hora certa. Contra esses palhaços. A mídia sem grana quer fazer o cubo mágico pra voltar o dinheiro que ela sempre teve. E os tontos dos coleguinhas, porque são tontos mesmo, que não ganham nada com isso, e não entendem nada. Mas a gente até não acredita que vocês são os idiotas. Ponto final. Ideologicamente idiotas. Que não conseguem enxergar um palmo além do nariz. E pretendem ser formadores de opinião. Vocês não formam nem o caráter de vocês, quanto mais a opinião dos outros. Abraços a Francisco Vieira Neto. Ai, que bula, Valma. Abraço pra você, aniversariante. Parabéns pra você. Cíntia Vieira Neto. Meus parabéns pra você. Screenshot. The first one. Eu acho que só tem um mesmo. Francisco. Alguém ouviu algum pronunciamento do Sérgio Moro? O Sérgio Moro. O colunista da Cruz Oé. Ai, que bonitinho. A Cruz Oé e aquele outro site deles lá. O problema deles é competir. Não sendo o PT, eles foram perseguir. É uma maravilha. A harmonia dos poderes. Alguém ouviu algum pronunciamento do Sérgio Moro sobre o estupro da Constituição promovido pelo CSDF? Alguém ouviu? Pergunta o Francisco. Claro que não. Porque ele só entrou lá pra estragar tudo. Ele só entrou. Ele só fez os processos dele só pra condenar petistas. Pra tirar o PT e colocar o PSDB. Do qual ele faz parte. Porque a Fundação Rosângela Moro continua com o fluxo de caixa. E ela com aquela cara de capivara dela. Ai, Deus, me dá um nojo aquilo. Eu quero agradecer a minha queridíssima Zenith Silvestre. A Sérgio Cruz que fez a abertura desse vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Um grande beijo pra todos vocês. Um beijo ao Clube Militar. As pessoas de bem desse país. E nós vamos sair dessa. Nossa, nas descrições desse vídeo. Você encontra tudo de que precisa pra entrar em contato comigo. Quero agradecer ao povo de Vitória. Muito obrigado. A cidade de Vitória foi muito legal conhecer. Muito obrigado a todos vocês. Agora em março eu vou ao Piauí. Me levem até a sua cidade. Escrevam pra mim. Vamos fazer os encontros pelo Brasil. E não se esqueça. Esse programa é patrocinado pela Cachaça. Sai que nojo. Cachaça. Uma bebida alcoólica mista. Sabor banana. Compre diretamente com a Fran. Você vai ter desconto. Ou então pelas plataformas do Amazon e do Mercado Livre. Muito obrigado. Um grande beijo pra vocês. Tudo de bom. E depois a gente conversa. Até a próxima. Au revoir. E aí E aí Obrigado.